Esse tapete azul na minha frente Só quando eu vejo eu sinto que o amor nunca vai acabar Tão velho quanto o mar Da primeira ilusão a mais recente Quase nada mudou, simplesmente ele continua lá Tranquilo ao observar Quem sabe lá no fundo ele guarde alguma boa nova especial Um tímido desejo, um último segredo Se alguma coisa tá incomodando Eu paro e lembro a força que ele sempre me costuma dar Sem nem sequer cobrar Mas de repente bate uma tristeza Só de pensar que um dia ele possa simplesmente acabar O bom e velho mar Quem sabe lá no fundo ele vai ficar Quando ele guarde alguma boa nova especial Um tímido desejo, um último segredo Se alguma coisa tá incomodando Se alguma coisa tá incomodando Eu paro e lembro a força que ele sempre me costuma dar Sem nem sequer cobrar Sem nem sequer cobrar Mas de repente bate uma tristeza Só de pensar Só de pensar que um dia ele possa simplesmente acabar O bom e velho mar O bom e velho mar O bom e velho mar O bom e velho mar